Fala galera do Cara Análises, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Fiat Cronos Drive 1.0 Manual 2024, a versão de entrada do Fiat Cronos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do modelo logo após a vinheta. E eis aqui o novo Fiat Cronos Drive 1.0 Manual 2024. Novo, pois é um veículo zero quilômetro, mas temos aqui exatamente o mesmo veículo da linha 2023, com diferenças aqui somente em questão de precificação e opcionais e também diferenças no consumo. Ele teve uma alterada, na hora que a gente for falar da parte de motorização, eu falo para vocês aqui o que muda no consumo dele. E na linha 2024, essa aqui é a versão de entrada agora, não existe mais o Fiat Cronos 1.0 Manual. Anteriormente a gente tinha ele e depois tinha essa versão Drive. A partir de agora, a versão Drive é a versão de entrada. E para você que quiser conferir o vídeo de avaliação da versão com câmbio do tipo CVT e motorização 1.3, vai estar disponível no card ao final. Ele é exatamente igual a esse veículo aqui, viu? Que muda a motorização, consume também a gama de equipamentos, pois o automático tem algumas coisas a mais de série. Bom pessoal, vamos começar aqui a avaliação falando dos faróis. Os faróis continuam sendo faróis halógenos com pisca incandescente. Nessa região, ele tem uma iluminação por LED, é somente uma luz de posição, não é uma luz de condução diurna, infelizmente. A grade aqui, ele tem esse filete duplo, né? Que veio na linha 2023, se eu não me engano. E é tudo encromado aqui, o símbolo da Fiat também é encromado, centralizado. E a bandeirinha naquela região. A grade aqui também, ela é vazada para captação de ar e refrigeração do motor. E tem uma frente bonita, na minha opinião. Olha aqui a parte inferior também. Como vocês podem observar, esse veículo, ele não conta com farol de neblina de série também. Bom, como vocês viram aqui, exatamente a mesma frente. Já vou aproveitar e deixar aí para vocês na tela as informações técnicas do modelo, com altura, largura, comprimento e tudo o que vocês precisam saber. Bom, pessoal, vindo aqui para a lateral, esse veículo não está equipado com nenhum pacote opcional. Então, ele vem aqui de série com rodas de aço e calotas. E são rodas Aro 15 com pneus 185-60. Freio a disco somente nas rodas da frente, na traseira freios a tambor. Também contamos aqui com ABS e EBD. Controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa fazem parte de um pacote opcional. E eu falo para vocês no final do vídeo quanto custa esse pacote, também todos os opcionais disponíveis, além do preço do veículo. Mas eu acho que deveria vir de série já, né? Estamos praticamente em 2024. Temos aqui uma boa altura em relação à caixa de roda, uma boa altura do solo também. Creio que você não terá problemas aí para andar com esse veículo no nosso solo lunar. Retrovisor aqui também não conta com seta integrada, retrovisor convencional mesmo. As maçanetas são na cor da carroceria, assim como o retrovisor, que também é na cor da carroceria, né? No caso, esse veículo é preto, então vai ser tudo preto. No branco, vai ser tudo branco também. Aqui na parte superior, a gente tem a parte onde você consegue colocar a antena dele e a coluna central fosca nessa região também. Bom, pessoal, vindo aqui para a parte traseira agora, ele continua contando aqui com as lanternas com iluminação por LED, porém pisca incandescente. Tem aqui também a inscrição Fiat centralizado, aqui na outra ponta a escrita Kronos e também a escrita Drive, evidenciando a versão. Na parte inferior, ele tem esses refletores vermelhos no para-choque e sensores de estacionamento aqui na parte traseira. E para você que faz questão de câmera de ré, também está disponível um pacote opcional que adiciona aqui a câmera de ré. No final do vídeo, eu falo para vocês também. Ele tem o brake light aqui nessa região também e é isso que temos aqui na parte externa desse veículo. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação dele, depois vamos lá para dentro. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação, onde temos aqui a luz de posição em LED, farol baixo e farol alto halógenos e o sistema de pisca incandescente. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, iluminação de ré e o sistema de pisca que é incandescente. A iluminação da placa também é halógeno. Essa aqui é a chave do Cronos Drive, uma chave do tipo convencional. Temos aqui o símbolo da Fiat desse lado, do outro lado temos travamento e destravamento do veículo, a abertura do porta-malas e o acionamento das luzes. Aqui você apertando ele abre a lâmina canivete também. Para fazer o acesso aqui é só destravar. E esse aqui é o interior do Fiat Cronos Drive 1.0 manual 2024, onde ele continua contando exatamente com o mesmo interior. Então temos aqui os bancos em tecido, regulagem de altura do encosto de cabeça, regulagem de altura de cinto de segurança do motorista e também do passageiro. Continua contando também aqui com um total de dois airbags somente. Eu acho que merecia aí no mínimo quatro airbags. E os bancos aqui, vocês podem observar que ele tem esse tecido diferente na parte interna, que é um pouquinho diferente do tecido aqui da parte externa. E regulagem de altura, temos aqui regulagem milimétrica do banco do motorista, os ajustes também todos manuais. Nessa região temos os três pedais, visto que se trata de um veículo manual, e a abertura do capô que fica aqui nessa alavanca também. Nas portas aqui o acabamento é todo em plástico, não tem nenhum acabamento macio nem mesmo no descansa-braço, e eu acho que pelo menos no descansa-braço deveria ter. Temos aqui vidros elétricos com função one-touch nos quatro vidros e iluminados, e também travamento dos vidros traseiros. Aqui nessa região vocês podem observar que o plástico aqui é um pouquinho diferente do plástico daqui. Aqui a gente tem a maçaneta preta também. Aqui na parte inferior, saída de som, porta, objetos aqui também. E o retrovisor, ele é convencional, né? Merecia um retrovisor elétrico também, mas está disponível aí num pacote opcional. No final do vídeo eu falo pra vocês. Continuando a nossa avaliação, aqui ele tem esse pequeno porta-objetos, temos a saída de ar aqui com o acabamento encromado também. O acabamento do painel todo em plástico, não tem nenhum acabamento macio, aqui também um plástico, uma textura diferente da textura daqui. Porta-luvas aqui conta com iluminação halógena, e tem um bom espaço também, porém ele desce com tudo. Central multimídia também continua sendo exatamente a mesma, né? Uma central multimídia flutuante, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Saída de ar central aqui com três saídas, eu gosto desse tipo de saída, pois você pode direcionar uma para cada passageiro aqui da frente, né? Uma para o motorista, outra para o passageiro. E essa aqui você pode jogar lá para a parte traseira também, isso aqui é bem legal. Temos aqui botão do pisca-alerta, travamento e destravamento das portas, o informativo do airbag do passageiro, se está ativo ou não, e o botão do desembaçador. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado convencional também. E aqui na parte inferior ele tem essa tomada USB e uma tomadinha auxiliar, né? Uma entrada auxiliar. Um porta-objetos, dois porta-copos aqui também, e aqui ele tem um acabamento que não chega a ser macio, mas é um pouquinho mais macio que um plástico, creio que vai evitar aí um ruidinho também. E o câmbio, ele é manual de cinco velocidades, mas a ré também. Aqui nessa região ele tem essa tomada 12 volts, tem também aqui uma borrachinha para evitar barulho nesse porta-objetos, né? Um porta-moedas talvez. Aqui, freio de estacionamento convencional, uma tomada USB, um porta-copos e um pequeno porta-objetos, que a hora que a gente for lá atrás eu mostro melhor para vocês também. O Cronos continua contando com o mesmo volante multifuncional, ele não tem um acabamento em couro, tem regulagem aqui de altura somente, não tem ajuste de profundidade, a direção ela também é elétrica. Temos aqui os comandos do computador de bordo, atendimento e desligamento do telefone e comando de voz. Símbolo da Fiat aqui no centro e aqui botões sem função. Nas versões automáticas, aqui está presente o piloto automático e também o botão de modo esporte. Aqui na parte traseira do volante, vocês podem observar que ele tem esses botões aqui, onde você pode fazer a regulagem do som, passagem de faixas, aumentar volume, né? Seleção de fonte de áudio. Isso dos dois lados. Temos aqui também o local para você colocar a chave, né? O tambor. Ele não tem sensor de chuva e também não conta com sensor de luz. No painel, o Cronos Drive continua contando com o mesmo painel analógico. Quando você gira a chave, ele faz aqui o carregamento dos instrumentos. Temos o velocímetro nessa região, do outro lado conta giros, temperatura do líquido de arrefecimento e também o indicador de combustível. Na parte central, ele tem esse computador de bordo, onde está informando aqui para eu pisar na embreagem para poder dar partida no motor. Também temos aqui o horário, que está errado, inclusive, e a quilometragem do veículo. Apertando o OK aqui, ele some o aviso para a gente, e aí ele mostra o velocímetro em digital. Temos também limitador de velocidade, se você quiser utilizar. Se eu apertar o OK aqui, ele muda para milhas por hora. Tomem cuidado com isso, inclusive. Temos Trip A com média de quilômetros por litro e também tempo de percurso. Aqui a quilometragem do percurso, vindo para o lado Trip B. E também um indicador de economia com a média de quilômetros por litro e também autonomia do veículo. Informação aqui de pressão dos pneus, temperatura do óleo, horas do motor, revisão em quilômetros e também em dias, tensão de bateria e, novamente, pressão dos pneus. O que está sendo reproduzido, vindo para baixo, mensagens, configurações de tela, onde eu posso fazer aqui a alteração do que vai ser exibido ali no superior esquerdo esquerdo e também no direito, então eu posso colocar, por exemplo, a autonomia, trocar aqui o do esquerdo, vamos colocar a data. Então, tem qualquer uma dessas opções aqui. No centro, eu também posso alterar o que vai ser exibido, se vai ser informação de áudio ou o título do menu. Voltando novamente e para baixo, apertou aqui o OK, ele mostra opções de display para ver o telefone, segurança, onde eu posso desativar o airbag do passageiro, segurança e assistência, tem aqui volumes de avisos, configurações de iluminação do painel, onde eu posso colocar aqui no máximo, que é a maneira que eu prefiro, e, novamente, restaurar aqui as configurações. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Eu vou dar partida para vocês verem aqui. Quando a gente engata ré, ele mostra aqui as informações também dos sensores de estacionamento. Isso aqui ajuda bastante. A central multimídia aqui também continua sendo uma central Uconnect. Temos Android Auto e Apple CarPlay, rádio AM, FM, Bluetooth, entrada USB e também entrada auxiliar. Aqui eu posso desligar a tela, se eu quiser, apertando, entra nesse screen off. Tem botão aqui para fazer o mute, botão de volume, aqui eu posso também desligar a central ou ligar ela novamente, botão de retorno e aqui a seleção de fonte de áudio. Esperar fazer o carregamento para mostrar o restante. Então ele tem esse menu aqui com informações de rádio AM e FM, mídia, telefone, quando está algum pareado. O Uconnect aqui, ele mostra todas essas opções aqui de baixo, aqui nessa região, e adiciona também a bússola. A gente já volta aqui. Configurações de áudio, com balanço e fader, equalizador, com graves, médios e agudos, ajuste de volume de acordo com a velocidade, ele aumenta o volume para poder compensar o ruído de acordo com a sua velocidade. Configurações aqui de loadness, também tem essas outras configurações. Aqui em configurações tem ajuste de display, onde você pode selecionar o idioma, unidade de medida, comando de voz, aqui relógio e data, segurança e assistência de condução, com volume de parque assist, parque assist é sensor de estacionamento, esse veículo não tem estacionamento automático. Configurações aqui também de luzes, portas e travas, com essas opções, opções ao desligar o veículo, e aqui opções que a gente não vai passar, porque eles não tem tanta necessidade. Trip, com informações de autonomia e consumo instantâneo, Trip A, com essas opções, e também o Trip B. No Connect aqui, eu tenho todos os menus como eu falei para vocês, e além disso temos aqui a bússola, onde ele vai mostrar para a gente, norte e sul, mas está procurando sinal aqui no momento. E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Na parte superior, o acabamento é claro, não temos alças de teto para nenhum ocupante, para sol com espelho e sem iluminação para o passageiro, para o motorista a mesma coisa, tem um porta documentos aqui, só vamos ter iluminação halógena nessa região, e você pode acionar de maneira individual também, e o retrovisor aqui, ele é convencional, sem função eletrocrômica. Agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, traseira, onde ele continua contando aqui, com o apoio de cabeça e cinto de três pontos, para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether também, os tapetes inclusive estão aqui, são tapetes de borracha mesmo, não tem carpete, deixa eu tirar aqui para mostrar melhor, olha lá, o acabamento dos bancos, com o mesmo tecido que a gente tem, lá na parte frontal, aqui nas portas o acabamento também, é todo em plástico, não tem nenhum acabamento macio, e assim como lá na frente, aqui atrás também, deveria ter um tecido aqui nessa região, pelo menos. Vidro elétrico com função One Touch na traseira e iluminado, e aqui também o puxador da porta, a maçaneta, e aqui esse pequeno porta-objetos, além da saída de som. Aqui temos o maior ponto forte desse veículo, que é o espaço interno, para quem tem uma família, isso aqui é muito bom, regulado para mim que tem 1,72, esse aqui é o resultado, então olha o tanto de espaço que sobra aqui, dá para viajar com bastante conforto. Apesar disso aqui, só temos porta-revistas no banco do passageiro, não temos saída de ar para quem vai aqui atrás, ele tem uma tomada de recarga USB, como eu mostrei para vocês, e também serve para dados, e aqui ele também tem esse porta-objetos, e também porta-copos. O túnel central é um pouco elevado, mas nada que vai prejudicar você também não. Como eu já havia dito, não temos alças de teto para nenhum ocupante, porém temos uma iluminação halógena central nessa região. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Com relação ao espaço para a cabeça, sobra aqui aproximadamente uns 4 dedos no banco do canto, e no banco do meio sobra também mais ou menos uns 4 dedos, então tranquilo para mim que tem 1,72. Vindo aqui para o porta-malas, você apertando aqui ele já faz a abertura, e temos um excelente porta-malas, são 525 litros de capacidade. Salvo engano, esse aqui é o maior porta-malas da categoria, cabe bastante coisa. Os bancos ali, eles são interessos, mas mesmo assim eles não tombam, infelizmente eu acho que poderia tombar, aí você poderia carregar mais coisas, mas infelizmente não colocaram ali a função de tombar. Ele tem aqui o acabamento exposto, mas você não vai ficar olhando aqui por baixo, iluminação halógena também, tem aqui também ganchinhos para você prender as suas coisas se necessário, tem ganchinho aqui também, e as alças do porta-malas aqui são aquelas alças pescoço de gancho, então você tem que tomar aqui um certo cuidado para poder fechar e não acabar amassando as suas malas. E aqui na parte superior ele tem esse acabamento também em tecido. Vamos mostrar agora o estepe para vocês, e o estepe dele aqui é uma quinta roda, então dá para você utilizar para fazer rodízio, visto que o pneu tem exatamente a mesma medida, bem bacana isso aqui. E aqui nessa região temos o triângulo do modelo. Bom, já com o capô aberto aqui, vocês podem observar que ele continua sem contar com manta acústica e também não conta com amortecedor de capô. E a motorização também continua sendo exatamente a mesma, motor 1.0 aspirado, de três cilindros flex com injeção multiponto, acionamento do motor por corrente também, e esse motor aqui ele rende 75 cavalos de potência no etanol e 71 na gasolina, disponíveis a 6.000 RPM. Já o torque é de 10,7 kgfm no etanol e 10 kgfm na gasolina, disponíveis a 3.250 RPM. O seu 0 a 100 é feito em 15,3 segundos e a velocidade máxima é de 162 km por hora. Ou seja, não é um veículo para quem busca performance. Eu particularmente recomendo que você pule para as versões 1.3 com câmbio do tipo CVT. Vale mais a pena, vai te trazer aí uma performance bem melhor e um consumo de combustível bacana também. E aproveitando que eu falei sobre consumo de combustível, na linha 2024 esse veículo deu uma piorada no seu consumo. Vou deixar para vocês aí na tela o consumo do modelo 2023. Pode ser que tenha mudado a metodologia do Inmetro, mas não temos nenhuma mudança aqui informada pela marca. Bom, o Fiat Cronos Drive 1.0 manual é oferecido a partir de R$90.290,00, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe e também se você vai optar por colocar os únicos opcionais disponíveis, sendo eles. O PEC Drive Plus, que por R$2.980,00 adiciona rodas de liga leve aero 15, câmera de ré, retrovisor externo elétrico e também o PEC Safety, que por R$490,00 a mais adiciona controle de tração, controle de estabilidade e o assistente de partida em rampa. Bom, eu particularmente acho que a versão 1.0 não vale tanto a pena assim, porque se você for utilizar em estrada, infelizmente vai faltar motorização para fazer ultrapassagens. Esse motor 1.0 não tem uma potência bacana. Aceleração de 0 a 100 na casa de 15 segundos é um número muito elevado. Se você puder, obviamente, opte por levar as versões 1.3 manual ou 1.3 CVT. Se você busca performance, a 1.3 manual é mais interessante e ela é oferecida por R$96.990,00, ou seja, uma diferença de R$6.700,00 entre a versão 1.0 manual e a 1.3. E se você faz questão de câmbio automático colocando R$1.000,00 a mais sobre o preço do 1.3 manual que eu passei para vocês, você pode levar a versão automática e dessa maneira você já leva controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa de série e também piloto automático que só está presente nas versões automáticas. Então, a minha recomendação seria leve os modelos 1.3, se você puder, obviamente. Agora, se você não pode, o seu orçamento está contado, tem que ser essa opção mesmo, onde você vai ter um bom porta-malas, também vai ter um bom espaço interno e é um veículo interessante para quem precisa dessas coisas e não liga tanto para performance ou não necessita tanto de performance para uso em estrada, se você vai usar mais em cidade. E se você estiver procurando o seu Fiat Crono Zero Kilômetro, a nossa recomendação é o pessoal da Milazzo Fiat de Marília. Telefone de contato deles na descrição. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais carros de mais fabricantes eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.